Outra proposta interessante no domínio das aplicações que permitem gerar imagens usando um telemóvel é a Sketch AI, que funciona, como o nome indica, a partir de um Sketch, ou seja, um bocadinho a partir de algoritmos Scribble Diffusion e de Control Net. Mas claro que pode também trabalhar com fotos ou com prompt. Para começar, eu vou apenas escolher o formato da imagem e a seguir, aqui na hipótese do Sketch, tenho que criar um pequeno desenho, isto vai dar ao algoritmo informações sobre aquilo que eu pretendo. Temos aqui um bocadinho de verde, um bocadinho de azul e não tinha aqui muito mais. Vou só criar aqui uma pequena figura. Isso é uma coisa que faria o David Hockney curar de inveja. Ok, depois de achar que tenho o meu radisco pronto, clico em Next e vou agora dar o prompt de texto ao algoritmo. Posso também escolher o tipo de modelo de treino que vai influenciar a minha imagem, posso deixar em branco ou escolher um modelo de treino já pré-definido. Isto, como sabem, vai condicionar o estilo final da imagem. Vou aqui optar por Dreamy Sci-Fi. Why not? Em seguida, clico em Generate. E esta aplicação dá-me 30 imagens gratuitas. Claro que ele ao geral gera sempre duas em simultâneo, o que significa que podemos ter assim um esgotamento rápido. depois posso consultar os resultados e se quiser gravar a imagem, basta-me descarregá-la para o meu telefone. Ou, se quiser, gerar imagens similares, ou seja, a partir do prompt, a partir da imagem original, a partir do rabisco inicial, gerar aqui uma nova imagem, ou uma sequência de novas imagens, a partir da ideia original. Não me está a dar aqui resultados muito realistas, mas também, reparem que deixei um prompt muito, muito limitado. E-me dar aqui o modelo de treino para uma coisa mais apropriada. Parte da piada deste tipo de aplicações é a facilidade com que nós podemos testar novas ideias e explorar novas combinações de estilos gráficos e de prompts de texto. Não sendo muito difícil de trabalhar com ela, é uma aplicação bastante prometedora e que, tendo aquela limitação das 30 imagens por dia, nos dá um conjunto de ferramentas muito interessantes para usar o nosso telefone. Outra proposta interessante no domínio das aplicações que permitem gerar imagens usando um telemóvel é a Sketch AI, que funciona, como o nome indica, a partir de um Sketch, ou seja, um bocadinho a partir de algoritmo Scribble Diffusion e de Control Net. Mas, claro que pode também trabalhar com fotos ou com prompt. Para começar, eu vou apenas escolher o formato da imagem e, a seguir, aqui na hipótese do Sketch, tenho que criar um pequeno desenho. Isto vai dar ao algoritmo informações sobre aquilo que eu pretendo. Temos aqui um bocadinho de verde, um bocadinho de azul e não tenho aqui muito mais. Vou só criar aqui uma pequena figura. Uma coisa que faria o David Hockney curar de inveja. Ok, depois de achar que tenho o meu revisco pronto, clique em Next e vou agora dar o prompt texto ao algoritmo. Posso também escolher o tipo de modelo de treino que vai influenciar a minha imagem. Posso deixar em branco ou escolher um modelo de treino já pré-definido. Isto, como sabem, vai condicionar o estilo final da imagem. Vou aqui optar por Dreaming Sci-Fi. Why not? Em seguida, clique em Generate. E esta aplicação dá-me 30 imagens gratuitas. Claro que ela ao geral gera sempre duas em simultâneo, o que significa que podemos ter assim um esgotamento rápido. Depois, posso consultar os resultados e, se quiser gravar a imagem, basta-me descarregá-la para o meu telefone. Ou, se quiser, gerar imagens similares, ou seja, a partir do prompt, a partir da imagem original, a partir do revisco inicial, gerar aqui uma nova imagem, ou uma sequência de novas imagens, a partir da ideia original. Não me está a dar aqui resultados muito realistas, mas também, reparem que deixei um prompt muito, muito limitado. E-me dar aqui o modelo de treino para uma coisa mais apropriada. Parte da piada deste tipo de aplicações é a facilidade com que nós podemos testar novas ideias e explorar novas combinações de estilos gráficos e de prompts de texto. Não sendo muito difícil de trabalhar com ela, é uma aplicação bastante prometedora e que, tendo aquela limitação das 30 imagens por dia, nos dá um conjunto de ferramentas muito interessantes para usar o nosso telefone.